Muito bem, meus amigos, se tudo der certo, nós votaremos nesta segunda-feira, dia 20 do 7, o Fundeb, o novo Fundeb, que é um dos principais meios de financiamento da educação básica brasileira, mas que era transitório, que tinha data para acabar, acaba justamente neste ano de 2020, e se nós não aprovarmos agora, basicamente nos próximos anos, principalmente 2021, que eu acho que é a principal preocupação, nós não vamos ter dinheiro suficiente para financiar a nossa educação básica. Claro que o tema é muito mais complexo do que essa pequena introdução do que eu fiz, e justamente por isso nós vamos falar mais sobre ele, claro, depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e clicar no joinha. Muito bem, vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos fazer uma introdução sobre o que é o Fundeb. O Fundeb é um fundo nacional de educação básica que é utilizado dinheiro de estados e de municípios, que é repassado para o governo federal e que o governo repassa de novo para os municípios e para os estados complementarem seus investimentos na educação básica para que o mínimo necessário seja investido na educação dos estados e dos municípios mais pobres, principalmente. O Fundeb, hoje, ele tem uma complementação base de 10%, sendo responsável por 4 de cada 10 reais gastos pelas redes públicas de ensino. E a gente sabe que no Brasil o financiamento do ensino básico público é muito precário, né? Aliás, esse é um dos temas que a gente precisa conversar nesse vídeo, que é justamente essa questão do financiamento da educação brasileira. O ensino superior recebe muito investimento no Brasil, ainda mais quando a gente compara com outros países, a proporção de investimento no ensino superior no Brasil em relação ao ensino básico é muito alta, o que é completamente irracional. Não faz sentido você investir pesado, proporcionalmente, no ensino superior quando no ensino básico você tem uma evasão escolar acima de 50%. Ou seja, mais de metade dos brasileiros largam a escola e não chegam numa universidade. Não faz sentido investir mais na universidade do que no ensino básico quando a população mais pobre está fora das universidades. E não tem cota que resolva esse problema porque nenhuma cota coloca quem saiu do ensino médio para ter que trabalhar para sustentar a própria família dentro da universidade. Cota só serve para a exceção que é quem consegue terminar o ensino médio, que é, em regra, a elite de quem estuda dentro de escola pública. Por exemplo, eu, pessoalmente, teria direito à cota por ter estudado escola pública no ensino médio, porém eu estudei numa boa escola pública de ensino médio, que é excepcional no Brasil. É diferente da regra que são escolas subfinanciadas, que são escolas com falta de professores, que são escolas com professores que muitas vezes dão aulas que sequer são da sua área de formação. Enfim, com falta de estrutura básica, com falta de saneamento básico na escola, com falta de água. Muitas vezes com as crianças indo para a escola basicamente para comer, para ter a merenda e não para estudar, porque a família é tão miserável, tão pobre, que para o filho comer precisa mandar para a escola para merendar, porque em casa não tem dinheiro para financiar essa escola. Muito bem, esse é um primeiro ponto para afirmar para vocês que o problema da educação brasileira como um todo não é dinheiro. O problema do ensino básico, um dos problemas do ensino básico brasileiro é dinheiro sim. Nós temos sim um problema de estrutura básica no ensino básico. O que não é problema da educação como um todo, porque em relação à educação como um todo, em termos proporcionais ao PIB, a gente gasta mais do que o Japão, a gente gasta mais do que a Itália, a gente gasta mais do que os Estados Unidos, a gente gasta mais do que a maior parte dos países envolvidos proporcionalmente em relação ao PIB, porém, um, a gente gasta mal. A gente gasta muito com burocracia, muito com gente que nunca pisa na sala de aula, muito com estrutura burocrática. No Japão, por exemplo, que eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura das escolas no ano passado, o máximo que você tem de estrutura administrativa é um diretor por escola, sempre, e em algumas escolas você tem vice-diretores. O de resto é professor que trabalha em sala de aula e que, ao mesmo tempo, também conduz, também auxilia na administração da própria escola, também trabalha na questão administrativa da própria escola. Então, você tem pouquíssimo gasto com intermediários, que é uma coisa que você tem muito no Brasil. E um outro ponto é, além da má gestão, você tem uma desproporção no investimento no ensino superior, o que faz com que você tenha aberrações, como, sei lá, o jardineiro da USP ganhando 8 mil reais por mês, enquanto você tem a maior parte dos professores de ensino básico não recebendo nem metade disso. Então, você tem esses problemas estruturais de gestão mesmo. Primeiro, populismo de boa parte dos administradores de universidades públicas que prometem aumento de salários quando a prioridade da universidade deveria ser pesquisa, inovação, estrutura em sala de aula. E também a falta de capacidade e o interesse corporativo ou corporativista de políticos que querem manter aqueles cargos burocráticos dentro da administração ou mesmo o próprio corpo de sindicalistas profissionais da educação, que querem manter uma estrutura burocrática só para deixar aquele pessoal encostado, desvalorizando quem realmente trabalha, quem realmente produz, e valorizando aquele cara que está lá para um cargo que sequer deveria existir segundo as melhores estruturas de educação do mundo. Muito bem, feito esse preâmbulo, o Fundeb é fundamental para o financiamento da educação básica brasileira, justamente por causa dessa deficiência que a gente tem em relação ao ensino superior. Vai muito dinheiro para o ensino superior e pouco dinheiro para o ensino básico. A gente está basicamente falando de um complemento de R$16 bilhões por ano. O que, levando em consideração todo o orçamento da União ou mesmo o investimento na própria educação, não é ainda dinheiro suficiente para financiar a reestruturação da educação básica brasileira. E ainda assim, o governo Bolsonaro, que não participou da discussão do novo Fundeb, que a Câmara dos Deputados levou com muita responsabilidade, escutando vários profissionais, gestores públicos, fazendo os cálculos de impacto orçamentário, o governo Bolsonaro não participou da discussão mais importante para a educação brasileira, que é a discussão sobre o Fundeb. O Weintraub, basicamente, não participou de nenhuma discussão, não deu opinião nenhuma, não apresentou dado nenhum, não estruturou nada, porque, basicamente, era um ministro lacrador de Twitter. O ministro que acabou de chegar, se quer, tem coragem de entrar na discussão, porque já está pegando um bonde andando, a votação já vai sair agora. Então, o governo não participou da discussão. Do nada, neste final de semana, vem o Bolsonaro, pede para se reunir com a relatora, a deputada Dorinha, que fez um excelente trabalho, aliás, no relatório do Fundeb, e diz, olha, Dorinha, eu quero tirar a parte desse dinheiro do Fundeb para passar para o meu novo programa social aqui, o Renda Brasil. Primeiro, o primeiro impacto é o seguinte, peraí, presidente, você tem a cara de pau de não participar de discussão nenhuma, e quando é para participar da discussão, você está falando que quer tirar dinheiro da educação básica para dar para o seu novo programa social, para aumentar a popularidade entre a camada mais pobre da população, só para você substituir o Bolsa Família, trocar de nome e colocar 20, 30, 40 reais a mais, tirando dinheiro da educação básica, em vez de você promover corte, como a reforma administrativa, que você não manda há um ano, em vez de você acabar com 300 bilhões de renúncia fiscal que você tem, ou de subsídios, ou de crédito subsidiado, ou de você promover as privatizações que você promete, desde o início do ano, você quer tirar dinheiro da educação básica. Então, esse é o primeiro ponto, o governo que não participou da discussão, chega em cima da hora, atrapalhando a discussão, colocando seus deputados do Centrão para chegar, ó, peraí, eu quero tirar dinheiro aqui para passar para o Reino da Brasil, e não promovendo corte nenhum, e com a maior cara lavada, maior cara de pau, falando que é para tirar dinheiro da educação básica, que já não tem dinheiro. Muito bem, para além disso, você ainda tem uma discussão, não, mas estão querendo passar dinheiro demais, vai ter um impacto orçamentário grande demais com a aprovação desse Fundeb. Mentira, a gente tem um gasto hoje, de valor mínimo, vamos lembrar, o Fundeb é para garantir o mínimo de investimento em educação, é uma complementação, ah, mas é o governo Bolsonaro que está dando, está fazendo favor para os estados e municípios? Não, é dinheiro que sai dos estados e dos municípios, é ITC-MD, é IPVA, é ICMS, é fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, que é um dinheiro que é dos municípios, só que repassado pelo governo federal, então, o governo federal não está fazendo favor para ninguém, ele está devolvendo dinheiro que é dos estados, que é dos municípios, porque ninguém produz nada na União, as empresas estão nos estados e estão nos municípios, o dinheiro é dos estados e é dos municípios, o governo só está fazendo repasse, que ele é obrigação legal fazer esse repasse, não é, ah, o governo Bolsonaro está dando dinheiro para governador, para prefeito, não é nada disso, está financiando a educação básica de estados e municípios, que não tem o mínimo para investir nos alunos, e qual é o mínimo? O mínimo é R$3.427 por ano por aluno, a gente está falando de R$285 por mês, é uma miséria, é o mínimo só, e isso o Fundeb é justamente para garantir o mínimo, e a gente quer passar esse valor de R$3.427, R$3.427 para R$4.778, que é R$398 ou seja, ou seja, R$400 por mês por aluno, que é uma quantia básica decente, se bem administrada, suficiente até para a gente desenvolver bem a nossa educação básica, a gente não está falando de nenhum absurdo. Ah, mas eu vi alguns estudos aí, falando que vai ter impacto de R$400 bilhões, estudo falso, cálculo falso, os números com bastante clareza, esse tipo de cálculo ignora, que o Fundeb leve em consideração no seu cálculo de repasse o quanto é arrecadado, porque é dinheiro dos estados e dos municípios que depois é repassado de volta, que depois é enviado para a União, e que da União daqui de Brasília, a gente manda de volta para os estados e municípios investirem obrigatoriamente na complementação do gasto mínimo com a educação por aluno que cada estado e cada município precisa ter. Então, é uma falácia dizer que vai ter R$400 bilhões. O impacto verdadeiro da consultoria da Câmara dos Deputados é de R$130 bilhões ao longo de 10 anos, ou seja, o quinto do que a gente conseguiu com a reforma previdenciária e que é um gasto significativo, sim, é um gasto significativo. Porém, primeiro, necessário para desenvolver nossa educação básica e, segundo, que você pode facilmente conseguir esse dinheiro de fluxo, não estou falando de caixa, de dinheiro que vai ficar lá, de estoque, que você vai tirar e aí não vai ter mais esse dinheiro. Então, privatização não basta, porque privatização é estoque. Você pega uma vez e aquele dinheiro não continua vindo, não é fluxo. Dinheiro de fluxo que a gente consegue ter. Reforma administrativa, coisa que já era para o governo ter mandado e aprovado no ano passado, mas não teve coragem de mandar até agora. Cortar salário de elite de funcionários no público, de juiz, de promotor, de deputado federal, de senador, servidor público federal. Isso, sim, o governo precisa fazer e é um dinheiro mais do que suficiente e daria uma economia muito maior do que R$130 bilhões em 10 anos. Eu usaria dizer que daria pelo menos 5 a 6 vezes mais uma reforma administrativa minimamente decente. E um outro ponto é que 2,5% desse recurso vai ser distribuído nas redes que tenham bons resultados, ou seja, vai passar a ter um critério meritocrático para o repasse de verba federal para o ensino básico dos estados e dos municípios de acordo com o seu desempenho. Um ponto polêmico, e que eu pessoalmente sou contrário do relatório da deputada Dorinha, é de que 70% do dinheiro do Fundeb seja para pagar professores e profissionais de educação. Eu sou contra qualquer vinculação de despesa, né? Eu acho que o máximo que você puder dar a liberdade do gestor público para gastar o dinheiro como for para se adequar à sua realidade local, melhor. Porém, hoje, segundo um levantamento também da Câmara dos Deputados, a média de gasto com folha de pagamento dos profissionais de educação em relação ao repasse do Fundeb, já é muito acima de 70%, né? Os municípios gastam para além do Fundeb aquilo que eles recebem. Então, você tem gastos que variam de 100% a 180% do repasse do Fundeb com profissionais de educação. Então, você já tem esse gasto e essa vinculação na prática, na teoria eu sou contrário por princípio, mas na prática não tem efeito nenhum. E, para finalizar, hoje já 80% dos gastos com educação básica são gastos levados em frente pelos estados e pelos municípios, que, como a gente sabe, recebem menos dinheiro do que a União, do que o governo federal. O Fundeb, com um aumento de investimento de 10% para 20%, não é nada mais que uma maneira de repassar dinheiro que é dos estados e dos municípios de volta para os estados e dos municípios que gastam mais do seu orçamento daquilo que efetivamente recebem e que deveriam receber, segundo um pacto federativo minimamente descentralizado e decente, que não é o caso do Brasil. Portanto, primeiro, o mau caráter do governo em querer entrar no meio da discussão, tirar dinheiro da educação básica para passar para o Reino da Brasil. Faz-se a reforma administrativa e deixa de populismo barato. E, segundo ponto, a importância de a gente aprovar, porque se a gente não aprovar o Fundeb, basicamente, no ano de 2021, a gente vai estar obrigando as crianças do Brasil inteiro, principalmente os municípios mais pobres, a ficarem em casa, sem escola nenhuma, sem merenda nenhuma, sem professor nenhum, sem formação nenhuma, despencando já o nosso PISA, que a gente já está na lanterninha, já está em 63 e 65, por inépcia do parlamento e do governo. Isso não pode ser aceito. O texto, o relatório, pode não ser perfeito, pode não ser, ah, queria fazer uma coisa aqui, outra coisa ali, porém, o fundamental está no texto, que é manter e equalizar, aliás, e subir a patamares civilizados, o investimento em educação básica. Lembrando que eu falei no início do vídeo de que o problema da educação brasileira está longe de ser apenas o orçamento, o orçamento é um problema para a educação básica, mas não para a educação no geral. Pessoalmente, eu até defendo que você cobre mensalidade de universidades públicas, de quem pode pagar, que é a grande maioria, tem até estudos sobre isso, para reverter isso para o ensino básico, para a gente diminuir essa distorção que a gente tem, porque, basicamente, o investimento em educação pública brasileira vai para as elites brasileiras, que é quem, em regra, frequenta a universidade pública. Pobre não frequenta a universidade pública porque pobre sai do ensino médio, do ensino fundamental, antes de concluí-lo, portanto, nunca presta vestibular com cota ou sem cota. Então, é, mas essa é uma discussão mais ampla que a gente poderia fazer e que, inclusive, é uma das visões liberais, né, sobre financiamento de educação. Mas, de todo modo, é fundamental que a gente aprove o Fundeb e que não tenha esse tumulto no texto e no debate que o governo está tentando promover. e no debate que o governo está tentando promover.